Vamos aí a largada com o Carlos em primeiro, o Alexandre em segundo Patrick é o terceiro, o Priscila é quarta Mas não, o Ellison é quarto Priscila vem na quinta colocação, o Marcelo é o sexto, o Marcelo Marcelo é o sexto, o Leandro é o sétimo, o Cintia é o oitava Vanessa é nona, a linha é décima, o Marcelo é décima primeira Thiago é décimo, segundo e Paulo é décimo, terceiro O Carlos, primeiro colocado, chega e olha, vem de perto aí Do nosso Alexandre, rapaz O Alexandre já vai virar o pesadelo do Carlos, olha só E olha o Alexandre aí se aproximando do Carlos Aproximação carinhosa, amistosa Vai nessa, vai nessa Olha o Alexandre aí, já entra na nossa curva, na reta oposta O Alexandre tá doidão aí, tentando aí a primeira colocação Mas o Carlos não deixa, né, rapaz, é esse que é o problema Chega, chegou, pra sair outra história, né É, já vem vindo aí na curva da tamburela Esse é o Alexandre, eba, ô rapaz Nossa senhora Caraca, bom, saiu fora do kart, meus amigos Carrinho 9 e o Patrick, que acabou aí, sofrendo um pequeno acidente Tá tudo bem com ele, vai nessa garoto Bandeira vermelha para atendimento Mas que confusão, meus amigos Dando conselhos, é, não é conselho amoroso, não É conselho da corrida, rapaz, não vamos pensar besteira A relargada é filandiana, é, que nem na primeira série Carrinho 13 aí é do Marcelo, rapaz, você que era o Patrick O Patrick foi nos boxes abastecer, foi Carrinho 9 O Marcelo é que se envolveu num pequeno ensino Mas tá tudo bem com o Marcelo Brasileis, e vamos lá Olha o Carlos que é o primeiro colocado Seguidor, Alexander E o Ellison vem logo atrás Leandre é quarto, Vanessa é quinta, Cíntia é sexta Márcia é sétima Bola é o oitavo, Thiago é nome Patrick é o décimo Priscila décima, primeira Marcelo décima, segunda E a linha, a última colocada Então vamos ver o Carlos Alexander que vem na nossa renda Principal Alexander que já mostrou o serviço, né rapaz Saiu funinhão do Carlos Olha o Alexander se aproximando do Carlos Vai dar um toquinho, rapaz, vai dar um toque-toque Olha Na cola do Carlos Mas vocês já foram a uma escola Já assistiram a aula de química E sabemos que dois corpos não ocupam o mesmo lugar Então o Alexander tá de logo que passa aí Não fica aí comendo poeira de asfalto não Porque senão vai dar azar Esse é o Alexander Buscar é ir pra cá, velho, aí, sobre o nosso território domicão Vamos ver o Ellison Carrinho 10 terceiro colocado Vendo a cura ferradura Olha o Ellison aí Ellison que não tem nada a ver com a história Vem aí andando na dele Vem curtindo a paisagem Vem de cara pro vento E aí, atendendo a atravessada ali Como é que minha viga atravessado na frente dos boxes Leandro que se esse é o Leonardo em casa Olha o Leandro aí Quarto colocado o Leandro Leandro que vem aí na nossa reta principal Leandro esqueceu o Leonardo É, esse aí é o Leandro Leandro que é o quarto colocado Aparece, Leandro Não suma não, não suma não Vanessa, olha a Vanessa pegando trânsito Ô, coitado Ô, coitado Olha a Vanessa aí pegando trânsito Indo na nossa reta oposta Vanessa que aqui tá colocada Não esqueçam, hein Vanessa que tá carrinho 16 Com a Ferrari 1980 em bolinha Vai contornar Ei, outro ficou atravessado Carrinho 8 Assim a gente já ficou atravessado Olha a Vanessa aí Que espetáculo andando de kart Olha ela aí Na nossa reta principal A Marcia A Marcia que já gravou o programa dela na Bang Vem agora correr de kart É, a Marcia já vai contornando Nossa curva da tamburela Entrando aí no nosso pequeno S A Marcia que só anda na velocidade da luz De vela, viu De vela Alguém viu O Paulo Carrinho 6, rapaz Eita Olha o Thiago aí já escapando aí Ei, Thiago O Paulo na oitava colocação Olha que coladinho na Marcia, rapaz Olha só Vai perturbando o juízo da Marcia aí o Paulo Ih, ele é apusado, rapaz E passou dois de uma vez só O Paulo agora só pra sexta colocação, rapaz Olha aí Ele é abusado, amigo Passou duas meninas na hora só É, muitas mais educadas também Por que você não deixa as meninas ganharem uma corrida Pra ver uma vez na vida, rapaz Vai que você põe um duro Cadê o Patrick? Olha a faca Olha a faca Olha a faca, Patrick Olha a faca E aí com o carrinho número 9 Patrick que vem aí Aluminando as lanternas do juízo A Rarebaba Olha ele aí Rasgando a nossa reta principal A Rarebaba E aí, rapaz Mas Thiago, o que que é isso? Narrinho, narrinho Olha o Thiago aí, olha Olha a lambança que ele me faz aí Narrinho, narrinho Narrinho, narrinho Olha o Thiago Tiago, você rodou o narrinho? É, você fala o narrinho Não rodou não Só desinvestou pro outro lado É, esse aí é o Thiago Olha o Alexzinho, como é que tá a funha aí Ando Carlos Aê, Alex, tá vendo? Bem feito A Rarebaba Bem feito pra você Vai, vai, vai Tique, tique pra você Bem feito É, vai querer Ultrapassar pra onde não cabe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Facilitando aí a fuga aí do Carlos Que é o primeiro colocado O Alexzinho não desiste não Tenta aí buscar aí A busca implacável Sobre o Carlos Já que o Alexzinho é o segundo colocado Aí pelo rei vai ficar o segundo colocado Tá fazendo tanta barbeiragem Enquanto isso, rapaz Lá na parte, debaixo da pata Vem o Carrinho 13 De quem é o Carrinho 13, pelo amor de Deus É do Marcelo É, aquele rapaz que tava envolvendo no acidente É o Marcelo É o Marcelo ganhou uma posição Ganhou uma posição de teatro Aquele rapaz de lambança Tá tudo bem com ele, meus amigos Não precisa se preocupar O Marcelo tá dando até tchauzinho Ó, já tava bonzinho da Silva Já o Marcelo O Marcelo que é o povo É a décima primeira colocação Ele tá todo de azul Porque ele é extraterrestre É Depois daquela pancada Ele sobreviveu E tá correndo É extraterrestre esse garoto Olha a linha aí A última colocada Do nosso grande GP Ariba Baline Rasgando a nossa reta principal Tique, tique A linha que vai ocupando É a última colocação Ela deve tá feliz Mostra a cara aí, a linha Opa, passa devagar E a linha A linha, a linha E cadê o Tiago Como é que é Tá na pista Rodando que nem mano Ah, gostou, gostou, gostou Olha o Tiagão aí Pelo último colocado Só tá ganhando uma posição Da nossa querida amiga Aline Tiagão Que já fez tanta barbeiragem Nosso grande GP de hoje Que eu já tô ficando tonto Se eu olhar mais um pouquinho pra ele Eu vou acabar ficando tonto Ariba Cadê o nosso primeiro colocado O Carlos? Alexander Eu vou te contar amigo Você quer passar o Carlos Por onde não te cabe Ele tenta do lado Mas ele é muito ignorante Ele não sabe botar o carro de lado E passar não Ele quer passar aí por cima Mas é mérito do Carlos Que é o primeiro colocado Olha o Carlos aí Última volta pra ele Já vem contando A cura ferradura Vem aí na nossa reta principal Carlos é o nosso grande campeão Carlos, esse é o nosso grande GP Depois de uma briga Agustiante com o Alexander Alexander não queria passar o Carlos Queria passar por cima do Carlos E acabou assim Carlos o primeiro Alexander o segundo Erickson o terceiro Leandro o quarto Paulo é o quinto Cintia é sexta Vanessa é sétima Márcia é oitava Patrick é o nome Priscila Décima Marcelo Décimo primeiro Thiago Décimo segundo Aline Última colocada Décimo segundo Última bow Décimo Décimo Décimo